Música Já estamos de volta e olha só, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O INEP divulgou hoje os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, na página do exame. Além dos gabaritos, o candidato só saberá a sua nota nas provas objetivas após a divulgação do resultado final. Em janeiro, os resultados individuais do Enem serão divulgados no dia 18. E vamos de previsão do tempo? Confira como ficam as temperaturas para esta quinta-feira em Montes Claros e na região. Música Em Montes Claros, a quinta-feira vai ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 20 e 29 graus. Música Na cidade de Campo Azul, deve chover o dia inteiro. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Música Em Ubaí, mínima de 20 e máxima de 31. Música Em São Romão, mínima de 21 e máxima de 32 graus. E uma das pautas mais importantes para o ano de 2019 em Montes Claros foi discutida na manhã desta quarta-feira por vereadores representantes da Prefeitura Municipal e o Ministério Público Estadual. Sobre a receita do município, o orçamento aprovado chega a 1,3 bilhão de reais. A audiência teve como objetivo analisar as despesas do Executivo para 2019. O previsto deve chegar a 1,336,507,000 reais para execução de obras e projetos no próximo ano. Para o presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Montes Claros, o Hilton Dias, se a arrecadação chegar ao que foi previsto, será importante para Montes Claros. A comissão tem um papel fundamental, qual seja, de analisar as prioridades que o município em relação aos valores que ele tem, quer ser de repasse, quer ser de receitas próprias. Então cabe a essa comissão fazer uma avaliação crítica e apontar aquilo que deve ser eleito como prioridades. Para o vereador Valsir da Ademoc, no entanto, a ausência de apoio de recursos dos governos estadual e federal torna esse valor fictício. Em 2019, o senhor prefeito traz um orçamento de 1,3 bilhão. Na realidade, a gente sabe que esse valor nunca se realiza, né? Chega em torno de 900 milhões, mas nunca a gente vê o total disso aí realizando. A tendência que a gente vê e que a gente percebe é que o município de Montes Claros, a nossa cidade, ela anda sozinha através do imposto do próprio contribuinte. O cidadão comum que paga seu IPTU, paga o ISS, o comércio, as empresas. A gente vê aí, nesse decorrer do tempo, a falta de transferências dos governos do Estado, o governo federal, que não tem cumprido o seu papel de ajudar e manter os municípios. Então a gente vê cada vez mais esse orçamento sendo uma peça fictiça. Coloca-se um valor, mas na realidade para realizar o mínimo. A assessora técnica legislativa municipal explica que a novidade para 2019 será o orçamento impositivo, que transfere para cada parlamentar o valor de 571 mil reais por ano para ser gastos com demandas de obras executadas por ele. Na realidade, o orçamento impositivo, as emendas parlamentares, é um processo novo. Ele está sendo implementado e possivelmente sofrerá adequações, até mesmo para que seja execuível pelo poder executivo. O vereador Valci Soares diz que o orçamento impositivo será fracionado em percentuais e pode onerar o orçamento. A grande novidade hoje é que esse orçamento tem uma participação diferente. O orçamento agora é impositivo. Todo vereador agora pode indicar algumas obras de asfalto, de construções. Então isso tem uma participação maior da população. E isso é importante demais para o cidadão, que com certeza esse orçamento agora, ele passa a ser não só a vontade do prefeito, mas sim a vontade do povo que é representado por um vereador. Na ocasião, o vereador Wilton Dias, presidente da Comissão de Finanças do Orçamento e tomada de contas, lamentou a ausência do prefeito e do secretário que deveriam estar presentes e não informar o motivo pelo qual não compareceram à audiência. Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, até o fechamento dessa edição, nenhum retorno foi dado sobre o motivo da ausência dos dois representantes. E na volta do intervalo, polícias, rodoviária estadual e federal se preparam para a Operação Proclamação da República.